Olha, na 317, mais um taxista foi preso com droga. Esta já é a segunda ocorrência deste tipo em menos de um mês. A prisão foi efetuada pela Polícia Federal. Mais de 3 quilos de droga foram apreendidos. Vamos acompanhar a reportagem comigo? Eu vou chamar o ligeirinho da fronteira, o Almir Andrade. Cadê o ligeirinho aqui no monitor? Ligeirinho? A Polícia Federal aqui do município de Epitacolândia estava realizando barreira no entroncamento de Chapuri quando fez a apreensão de 3,5 kg de cocaína. Mais uma vez, um taxista é preso em flagrante e trazido aqui para a delegacia do município de Epitacolândia. Exatamente a droga estava escondida em dois lugares deste carro aqui do município de Epitacolândia. A polícia trouxe o veículo aqui para o pátio da polícia e conseguiu descobrir a droga que estava escondida dentro do táxi. O taxista está preso aqui na delegacia da Polícia Federal e será encaminhado nas próximas horas para Rio Branco, para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vai responder por tráfico internacional de droga. Portanto, é mais um bom trabalho da Polícia Federal aqui do município de Epitacolândia fazendo apreensão de 3,5 kg de cocaína. O taxista FA será encaminhado ao presídio do município de Epitacolândia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta. Não é brincadeira, né, Ligerinho da Fronteira? O Ligerinho da Fronteira também não para lá. Olha, meus amigos, este foi realmente um final de semana daqueles no trânsito. Não foi fácil, hein? Não foi fácil. Homem é atropelado por motociclista no Conjunto Esperança. A vítima foi socorrida pelo SAMU. A Rosilima acompanhou. Vamos ver. Imagens roios. Olha, mais um acidente registrado, dessa vez aqui na Rua General Vieira de Melo, aqui no bairro, no Conjunto Esperança, a ambulância número 01 do SAMU, que não parou na base ainda agora, foi chamada para vir até o local. E, segundo informações aqui de testemunhas, esse senhor aí, ele cruzou, passou na frente do mototaxista, que não teve como desviar, vinha com passageiro, não teve como desviar, e acabou sendo atropelado. Ele já vai recebendo os primeiros atendimentos aqui mesmo, no chão, na ambulância do SAMU. Vai ser levado aí para o pronto-socorro. E é bom a gente registrar aqui vários acidentes, já aconteceram na noite de hoje, uma noite de sábado realmente muito complicada, muitos acidentes de trânsito registrados. E eu vou conversar aqui com o mototaxista aqui. Vira aqui já isso um minutinho aqui. Qual é o seu nome, moço? Aristófanes. A informação é de que o senhor vinha com passageiro, pelo menos testemunhas disseram, que ele atravessou na sua frente, não teve como desviar? Não teve como desviar, ele fez que voltava e foi ao mesmo tempo. Ainda buzinei pensando que ele ia deixar eu passar, quando ele cruzou na minha frente. Ele estava alcoolizado. Não teve como desviar? Não tem como. E é porque eu vinha devagar, se eu vinha com mais velocidade, tinha machucado mais a ele, então. Está aqui as informações do motociclista que parou, é claro, para prestar socorro, está aqui, vinha com passageiro e o rapaz que foi atropelado já sendo colocado aí na ambulância número 01 do SAMU e certamente será encaminhado para o pronto-socorro. Nessa noite que nenhuma ambulância parou na base, muitas ocorrências, algumas com gravidade. No sábado, realmente, como você diz, Edivaldo, no sábado onde a bruxa esteve solta. do Conjunto Esperança, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.